Eu nem penso em seleção enquanto o Mano estiver lá, cara. Desde o jogo contra o México, que não tinha centroavante para jogar, ele colocou o Lucas para jogar de centroavante de costa. Eu fiquei no banco e nem entrei. Ali eu vi que realmente o Mano não gosta do meu trabalho, né? Sou atacante, vivo de gols, estou fazendo gols. Então não sei o que mais que ele quer. Mas eu respeito, mas é o que eu falei. Enquanto o Mano estiver no comando da seleção, eu não crio expectativa nenhuma para ir para a seleção.